Banzai Turminha. Copa do Mundo Catar 2022. No vídeo de hoje vamos conferir os jogos desta terça-feira 22 de novembro. Jogos válidos pela primeira rodada da fase de grupos. Pelo grupo C a Argentina enfrentará a seleção de Arábia Saudita às 7 horas da manhã. No grupo D, a Dinamarca enfrentará a seleção da Tunísia às 10 horas. Também pelo grupo C. México enfrentará a seleção da Polônia às 13 horas. E encerrando pelo também do grupo D, a seleção da França e Austrália jogam às 16 horas. Vamos interagir galerinha, e deixe seu palpite para estes jogos. Obrigado por assistir, Amix TV, por dentro da Copa 2022. Amix TV.